Música Olá, muito bom dia! São 11 horas e 5 minutos a partir de agora ao vivo dos estúdios da TV em tempo, especialmente dias de terça e quinta. A gente entra nesse horário a partir das 11h05 mudanças na programação, você estava acompanhando o programa aí da Tatiana Sobreira, fome de tudo e agora você mata também sua fome de notícias da comunidade do interior, notícias aqui da capital, direto dos estúdios da TV em tempo ao vivo e a cores com Amaral Augusto e Márcia Lasmar. Com Amaral Augusto e Márcia Lasmar de topete hoje do Amaral Augusto. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Amaralda, tudo bem? Tudo tranquilo, vamos em frente. Com o programa agora. Um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado também. Esse aqui é o nosso agora impresso. Edição de número 1150. Alguém fez cosquinha no seu ouvido? Eu ia conversar um pouquinho mais. Mas aí foi muito seco o corte, né? Tô dando uma lapada que chegou quase que caí aqui. Hoje eu tô afiado, Marcia Lasmar, hoje eu tô afiado. Como eu sou uma pessoa obediente, né, eu vou fazer um agora, vamos lá. Não te deu um beijo não antes? Eu não. Pior que tem. Eu vou mandar um beijo pro Bira, que tá lá no suíte, hoje acompanhando o programa, né? Da da distribuidora Lopes. Quem ouvira? Da distribuidora Lopes. Fatura, Ricardinha. Que tá com o Rodrigo, da Ginomor, tudo o que você perguntou. Fatura, Ricardinha. Eu vou aproveitar e tu vou mandar um beijo, peixinho, coração e esposo. Fatura que o cliente é forte. É fortinho, meu, esse é forte, viu? Pra onde é que eu mando, meu filho, o beijinho? Olha aqui, o carninho hoje tá multifuncional, né? O carninho hoje é sensacional. Quando... O escapulhinho. Peixe, peixe, o coração explode pro Bira e pro Rodrigo. Agora sim, agora eu vou falar do agora. Eu podia ter segurado aí o... Tá ali no telefone o beijo, daqui a pouco eu te falo. Tá ali no telefone, ainda bem que tá aí, né? Tu tem mania de botar no bolso. Foi mudar a estratégia, agora não pegou o beijo na hora da entrada. Não tem problema, não, daqui a pouco tu pega. O que foi? Vamos lá. 11 horas. Vamos em frente com os destaques de hoje do Agora Impresso, seu jornal comunitário. Desde cedo nas bancas, por apenas 50 centavos, você fica bem informado. Quando o seu Carlinhos mostra e tenta mostrar de todas as maneiras o destaque da página 24, abrindo a imagem, Márcia Lasmar segura a edição de hoje. A gente vai trazer aí... Governador manda reabrir a investigação do caso Deuziane. Isso aqui foi uma sindicância que o governador pediu pra ser instaurada, pra que se apure exatamente quais foram as ocorrências e as circunstâncias da morte da soldado que morreu dentro de um dos postos do batalhão ambiental. Num primeiro momento, cogitou-se a possibilidade de ser suicídio e depois foi descartada essa possibilidade. A investigação continuou transcorrendo como homicídio e parece aí que existem algumas coisas que ainda precisam ser apuradas administrativamente. Esse é o destaque do nosso Agora Impresso e também outras notícias que você acompanha todos os dias em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade por 50 centavos. Amaral Augusto e você aí de casa, só o que interessa. A edição de hoje vai especialmente pra Cida Dantas, que é a cunhada do meu querido amigo, repórter cinematográfico Gato Júnior, que me passou um zap zap, dizendo que está temperando o frango pra fazer um frango no tucupi logo mais à noite, lá no Augusto Montenegro. Então, Cida, receba a edição de hoje do Agora Impresso. Parabéns pelo seu aniversário. E receba um beijinho especial também da apresentadora mais linda da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, Brasil do mundo. Esse é o beijo intergaláctico da Marcia Lasmar, que participa da primeira missão tripulada pra Marte. Eu estou com cara de ET mesmo. Fiz uma cara de ET que Deus o livre. Uma coisa assim. Parou, já. Já está bom que está assustando, né? Não sabe nem brincar. Não sabe nem brincar. Vamos falar do Classe em Tempo. Nosso Classe em Tempo, www.classeemtempo.com.br, onde você faz as notícias aí, anuncia online as suas vendas, móveis, imóveis, serviços também, né, Maral? Quero que eu segure. Móveis, imóveis. Quero que eu segure. Quero? Não, não. Eu estou bom. Tira o dedo daí. Você também vende veículos e muito mais no seu www.classeemtempo.com.br. O que você faz? Vai lá no site, faz o seu cadastro, coloca aquela foto do que você quer vender e você não paga nada por isso. Claro que se você quiser um destaque, quiser aumentar um pouquinho, botar uma bordinha, vai pagar um pouquinho mais, porque vai ter um destaque, vai ter aquele capricho e aí você vai pagar um pouquinho mais. www.classetempo.com.br. Marcela João, você sabe que hoje o dia começou com muitas manifestações, uma delas na Avenida Torquato Tapajós, em frente ao Hospital da Zona Norte. Estavam ali alguns operários que fazem parte daquela obra, reivindicando uma passarela de pedestres ali, ou uma faixa que seja pintada na Avenida Torquato Tapajós para garantir a travessia deles. Foi a primeira manifestação do dia. Causou um congestionamento enorme de quem vinha da Zona Norte da capital, no sentido bairro-centro e também no sentido centro-bairro. Portanto, o dia começou com manifestações e assim continua. Temos, nesse momento, uma manifestação aqui na Zona Centro-Sul da capital e é de lá que fala ao vivo com a gente a repórter Laila Pereira, trazendo a situação de momento. Bom dia para você, Laila. Bom dia, Laila. Olá, Amaral. Muito bom dia para você e para todos que acompanham o programa agora. A manifestação... ...mais de meia hora. Ela começou às sete e meia da manhã na Avenida do Samba, na Alvorada. Os mototaxistas percorreram as ruas da cidade até chegar aqui ao Detran. A SMTU solicitou do Departamento de Trânsito informações do tempo de habilitação dos mototaxistas que participam do processo licitatório. Sem esses dados, o processo permanece suspenso. Durante a manifestação, o diretor-presidente do Detran, Leonel Feitosa, chegou a fazer uma proposta para os mototaxistas, mas que não foi aceita. É justamente com ele que eu vou conversar nesse momento. Bom dia, Leonel Feitosa, diretor-presidente do Detran. Que proposta foi essa? Bom dia, primeiro vamos esclarecer os fatos. Quem fez o edital, quem elaborou o edital, quem fez a licitação foi a SMTU. Detran nada tem a ver com isso na questão de mototaxista. Foi nos enviado pelo doutor Pedro Carvalho aqui uma listagem com aproximadamente 3 mil nomes para fazer a consulta. E essa consulta pode ser feita, inclusive, pela internet. Mas eles não podem fazer essa consulta porque o edital não permite a eles a juntada de uma nova documentação. E eu mandei um ofício de volta ao doutor Pedro Carvalho explicando a eles que cada consulta que eu faço para a Prodan me custa 11 reais. E eu, como gestor público, sou impedido por lei de abrir mão de receita para o órgão. Foi explicado isso a ele, colocaram essa questão. E hoje pela manhã, estiveram aqui em mototaxista dizendo que eram só 110. Conversei com o doutor Pedro Carvalho pela primeira vez, inclusive, e coloquei a ele essa questão que se eram só 110 ou eram mais que 110. Ele explicou o seguinte, que 110 são aqueles que a SMTU tem dúvida quanto à questão da habilitação. Mais que a Defensoria Pública, porque alguns dos mototaxistas se sentiram prejudicados no certame e recorreram para a Defensoria Pública. E a Defensoria Pública determinou ao SMTU que tivesse aí todos, a totalidade dos mototaxistas, essa questão da habilitação. Porque para ser mototaxista, tem que ter habilitação na categoria A há mais de dois anos. E também um curso de mototaxistas que o Edital abriu mão desse curso de mototaxistas para que ele tenha na habilitação reconhecida a atividade que ganha o dinheiro com a atividade remunerada. Então, com isso, para tirar esse impasse, eu liguei para o doutor Pedro Carvalho, conversei com ele e ficou acertado que ele estaria aqui às 15 horas hoje para nós nos reunirmos juntamente com a Comissão dos Mototaxistas para resolvermos isso. São pais de família, são trabalhadores que precisam trabalhar e criou-se esse impasse. Agora, é bom que se diga que todos os que estavam aqui já estão regularizados. Só que os que não estão regularizados é que estão criando o problema para eles porque ficam trabalhando sem fiscalização, são aqueles piratas e tiram o emprego de quem está regularizado. Então, essa questão toda é com o SMTU, não é com o Detran. mas o Detran é parceiro, disse a eles que sou parceiro deles, vim aqui no meio deles, conversei com eles porque eu os conheço desde o tempo que era vereador, não tenho porquê me esconder das questões e coloquei a eles. Eles diziam que era 110 e eu mostrei para eles a lista, que é uma lista muito mais extensa. Foi como eles se convenceram porque tinham dito a eles no SMTU que eram 110, na realidade não são. Então, eu quero dizer que nós somos parceiros, estou aqui para ajudá-los e vamos trabalhar para resolver essa questão. Ok, obrigada, Leonel Feitosa. Diretor-presidente do Detran, Márcio Amaral, alguns mototaxistas permanecem aqui. Um deles é o presidente do sindicato, Anderson Souza, com quem eu converso agora. Anderson, vocês esperam que esse passe em passe, então, seja resolvido hoje? Com certeza, né? Porque essa lista, com esses dados, com essas informações, é peça fundamental para que se finalize o processo. Mesmo porque a desculpa do Poder Público Municipal para não fiscalizar é que não foi completada a lei, porque a lei diz que é 3.303. e dentro do sistema padronizado, atuando, só tem 1.668. Então, vocês querem atuar na legalidade? Com certeza, e todo dia entra mototaxi dentro do sistema. E uma das questões que o companheiro Leonel acabou esquecendo é que ele se comprometeu perante todos que estavam aqui, que se necessário for, não foi isso, companheiro Leonel? Que viraria à noite e entregaria essa lista, independente de 6080 ou 2.917 que estão participando do certame. isso para a gente foi uma resposta à altura da nossa realidade e da nossa necessidade. Ok, obrigada pelas informações. Márcia Amaral, durante a manifestação, a Avenida Maripiranga ficou interditada e o trânsito teve que ser desviado para as Avenidas Maceió e Efigênio Salles. A tropa de choque e a força tática da Polícia Militar também foram acionadas. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Laila Pereira, trazendo informações ao vivo ali nas proximidades do Detran do Amazonas sobre essa manifestação de mototaxistas que começou logo cedo. Marcelo Asmar são mototaxistas regularizados que cobram o andamento do processo licitatório. É uma licitação complicada que não anda, é uma burocracia inútil que só traz prejuízos para a cidade para uma categoria que cobra uma regulamentação. Eu não entendo por que se demora tanto a concluir um processo de licitação que poderia ser muito mais fácil. A gente às vezes emperra as coisas. O poder público, aliás, já fica conhecido exatamente por emperrar, por burocratizar demais e o resultado está aí. Eles têm toda a razão em cobrar fiscalização. Mas desde o início, desde o início do processo de licitação de regulamentação da categoria, eu acompanho isso nos últimos dez anos. Essa luta dos mototaxistas que inclusive já saíram aqui de Manaus, foram até Brasília rodando, rodando para cobrar a regulamentação da categoria. Hoje se tem uma regulamentação, se tem uma licitação, mas não se anda. Eu não entendo por que não se consegue colocar pouco mais de três mil mototaxistas regulamentados para rodar na cidade dentro da concessão do Serviço Público de Transporte Alternativo. Outra coisa, e isso é interessante a gente falar aqui, apenas essa quantidade estabelecida dentro do edital não atende hoje às necessidades da cidade de Manaus. Ou seja, já se começou um processo de licitação, é igual às obras. Volta para cá, diretor. É igual às obras. Muitas obras que a gente planeja, demora demais para executar, quando executa e fica pronta já está obsoleta, já não serve para nada, já não tem serventia. O mesmo acontece com o processo de licitação dos mototaxistas. Temos 3 mil mototaxistas dentro da licitação. Com os auxiliares vamos para 6 mil para arredondar para arredondar o número. Manaus tem necessidade de pelo menos 12 mil. E se a gente for contabilizar todos os que ficaram fora da licitação, a gente tem mais aí um número em torno de 8 mil e 500 a 9 mil mototaxistas. Eu te pergunto, eles vão deixar de rodar? Não vão, meu amigo, não vão e não tem fiscalização no mundo que dê jeito. Como é que se resolve isso? Se resolve fazendo uma licitação que tenha como objetivo resolver a necessidade. O mototaxista hoje atende a necessidade de bairros da Zona Oeste da Capital, da Zona Leste, da Zona Norte prioritariamente. São bairros populosos que demandam esse tipo de serviço por quê? Aí a gente faz a pergunta, iniciando o programa com um tema polêmico e quente, por que existe o serviço do mototaxista? Por falta de transporte público. Exatamente. De eficiência no transporte público, porque nenhuma dona de casa vai deixar de pegar o ônibus e pagar ali os 3 reais, 2 reais para poder chegar no local que tem que chegar para pagar um mototaxista que cobra 10 reais, 15 reais. Então isso aí é o grande problema ali daquelas zonas norte e leste da cidade. Agora, a demora nesse processo licitatório e esse monte de mototaxistas que está irregular e está atrapalhando a vida de quem está transitando dentro da regularidade vai prejudicar ainda mais o serviço de quem licitou, de quem fez a aquisição dos equipamentos obrigatórios para poder ter essa legalidade. Fez um investimento. Fez um investimento. está andando dentro da linha e está perdendo o campo para quem está andando irregular. Essa é a grande problemática que precisa ser resolvida pelo poder público. A demora na licitação, essa falta de resposta urgente para uma problemática que Manaus está enfrentando nesse momento é que vai atrasando tudo e vai trazendo tanta complicação para esses mototaxistas. é por isso que eles estão tão revoltados e quando a cidade para o prejuízo é generalizado. Esse é o agora o programa da sua comunidade. São 11 horas e 19 minutos ligue, participe e faça a sua denúncia. Os telefones estão na tela ainda nesta edição vamos voltar a falar sobre esse assunto enquanto você liga. A gente vai para um rápido intervalo já já volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Saia daí! A gente vai